Ficou estabelecido através da portaria número 3 barra 2016 de 28 de setembro de 2016 que a partir de um segundo do dia 1º de outubro de 2016 até a zero hora do dia 2 de outubro de 2016 está expressamente proibida a restaurantes, churrascarias, boate, trailers, quiosques, lanchonetes e outros estabelecimentos comerciais que vendam bebida alcoólica se o cidadão comerciante, o proprietário desses estabelecimentos violarem a portaria eles estarão sujeitos a responderem pelo crime previsto no artigo 347 do Código Eleitoral que prevê uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de 10 a 20 dias multa Relativamente ao eleitorado, é preciso neste momento difícil que o Brasil passa que o eleitor se conscientize de uma vez por todas de que ele é livre e ele tem consciência e liberdade plena para escolher o candidato da preferência dele não se deixe aliciar, não exija, não receba bens ou promessas de qualquer natureza porque se o eleitor estiver recebendo, ele está praticando um crime também o eleitor também deve ter o maior cuidado com relação ao ato de votar o eleitor deve lembrar que além do título eleitoral ele deve levar consigo um documento oficial com foto recomendar aos senhores candidatos, aos senhores cabos eleitorais que não permaneçam nos locais de votação ou não se aglomerem, o candidato que fica horas e mais horas num determinado prédio onde funcionam várias sessões eleitorais passa a ser uma postura a ser observada pelas autoridades a ser observada